O Saber Direito desta semana é com o professor Lucas Galvão de Brito. O curso é sobre Direito Tributário. Tem dúvidas sobre o assunto? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Olá, meu nome é Lucas Galvão de Brito, este é o programa Saber Direito e eu vim falar para vocês algo sobre Direito Tributário, mais especificamente o tema Regra Matriz de Incidência Tributária. Esta aula, que se destina a ser uma introdução ao tema, será dividida em cinco pontos. No primeiro dos pontos, nós trataremos algo sobre a categoria norma jurídica. Esse ponto é fundamental para que nós possamos construir com bases sólidas a noção da Regra Matriz de Incidência Tributária, como os senhores verão, é muito baseada em boas categorias e teoria geral do direito. Devo dizer também que a segunda aula será voltada para compreender o fenômeno que queremos explicar por meio da teoria da Regra Matriz de Incidência Tributária. Será, então, uma aula voltada para o fenômeno da incidência jurídica tributária. Já a terceira aula será destinada ao primeiro dos grandes blocos da Regra Matriz de Incidência Tributária, o termo antecedente, ou seja, aquele que vai descrever o fato gerador da obrigação tributária. O quarto bloco, por sua vez, se destinará a tratar do consequente da obrigação tributária. E o consequente é ali que nós perceberemos como se forma a obrigação tributária, o que significa a expressão crédito tributário, quem são contribuintes, quem são os responsáveis, substitutos, substituídos, e outros termos que aparecem com muita frequência no trato da legislação tributária. Enfim, no quinto bloco, nós trataremos o porquê utilizar a Regra Matriz de Incidência Tributária. Esta é uma aula que foi construída, aliás, este é um curso que foi construído depois de alguma experiência que tive com os alunos da Universidade de São Paulo ao longo de cinco anos na graduação e das dificuldades que eu percebi que os alunos tinham. Justamente porque foi um curso montado a partir dessa percepção, a partir das dúvidas dos alunos, eu acho muito proveitoso que comecemos desde logo com a pergunta de um dos alunos que gentilmente aceitou participar desta gravação. Então, vamos já à primeira pergunta. Ana Carolina, essa é uma pergunta muito simples e, ao mesmo tempo, muito complexa. O que se quer dizer com a categoria norma jurídica? É algo que nós estudamos no começo do curso e, no momento que vamos estudar Direito Tributário, muitas vezes passamos atropelado. Mas é aí que estão as maiores dificuldades dos doutrinadores de Direito Tributário. Por que isso? Ninguém sabe o que é norma jurídica? Não, justamente, Ana Carolina, porque muitas vezes as pessoas tomam por pressuposto o conteúdo de o que é norma jurídica e terminam falando de coisas bem diferentes. Para entender o que é norma jurídica, é muito importante nos fixarmos para algumas coisas especiais. Em primeiro lugar, norma jurídica é uma categoria. E o que se quer dizer com a ideia de que é uma categoria? Uma categoria, Ana Carolina, é um instrumento que nós utilizamos para compreender outra coisa. É uma maneira de organizar as informações e que assim consigamos processá-las. Desse modo, a própria noção de norma jurídica aparece como um instrumento que nós utilizamos para entender aqueles textos normativos. A norma jurídica é uma coisa muito interessante, porque nós sempre vemos os textos, mas a norma, o comando, nós nunca vemos. Nós construímos esse comando. Nós construímos esse comando organizando de maneira lógica. Para para pensar um pouco comigo. Se você queria dar uma ordem para alguém, e o direito já que ele existe para dar ordem, isso vai funcionar assim também. Como que alguém deve fazer? Deve ditar essa ordem. Mas como qualquer pai de uma criança de três ou quatro anos de idade já aprendeu, logo vem a pergunta subsequente. Depois da ordem, vá para o seu quarto. Por quê? E mesmo que a resposta seja um porquê eu mandei, é preciso que tenha um antecedente, é preciso que tenha uma causa. Nós, seres humanos, somos impelidos a buscar as causas daquilo que fazemos. Também assim com as ordens. Dentro das ordens, há sempre essa relação de uma causa, de uma consequência. Sendo essa consequência a ordem propriamente dita, sendo essa causa o motivo de dar aquela ordem. E se nós formos um pouco mais além, nós vamos ver que essa é uma figura lógica que vai aparecer sobre o formato chamado juízo hipotético condicional. Por que hipotético? Toda norma poderia ser escrita na seguinte maneira. Se acontecer tal coisa, então deve ser tal relação jurídica, tal obrigação de fazer algo, tal proibição de fazer algo, tal permissão para fazer algo. Mas veja que sempre há uma causa e uma consequência. Não é à toa que as leis naturais, propriamente ditas, como a lei da dilatação dos corpos, também é expressa nesses termos. Vejam que essas leis, por sua vez, elas vão falando, por exemplo, se eu aquecer um corpo, então ele deve dilatar-se. Veja que esse se, então, é a mesma estrutura que aparece também nas normas jurídicas. Mas essa estrutura das normas jurídicas, esse juízo hipotético condicional, tem uma característica muito relevante e um pouco diferente do que acontece com as leis naturais. Se trata da causalidade jurídica. A causalidade jurídica, ela tem uma característica diferente. Isso porque, quando se toma a causalidade jurídica, o que se leva em consideração não é uma coisa que acontece necessariamente, como é o caso de uma causalidade natural, de uma lei natural, como é a dilatação dos corpos. O que se leva em conta na causalidade jurídica é o ato de vontade que institui aquilo. Veja só, se eu fosse traduzir nos termos mais simples, se eu oferi renda, então eu devo pagar o imposto sobre a renda? Eu teria vencido a questão do juízo hipotético condicional. Mas eu não conseguiria explicar por que que em alguns países que não tem leis instituindo o imposto sobre a renda, não há obrigação de pagar o imposto sobre a renda. É fundamental compreender, quando se trata de direito, que a causalidade normativa, ela não tem origem na natureza. Ela não é uma consequência natural do fato que está sendo descrito no antecedente da norma. Ela é sempre o resultado de um ato de vontade. E justamente porque ela é resultado de um ato de vontade, ela não se pressupõe. Ela sempre é criada por meio de um texto normativo. Desse modo, Ana Carolina, precisamos estabelecer o nosso conceito de norma jurídica para poder avançar a partir dele. E esse conceito de norma jurídica nós vamos firmar da seguinte maneira. Norma jurídica é a categoria com que nós organizamos os textos normativos para poder entender o comando que eles querem nos dar e a causa de aplicar-se esse comando e não outro, para saber o que está sendo obrigado, em termos de direito tributário, a se fazer em decorrência do fato gerador da obrigação tributária. Então, tendo explicado essa primeira pergunta, tendo fixado esse conceito, que é a matriz da divergência de muitos doutrinadores, como vocês devem bem saber, aquelas extinções entre princípios e regras postulados, etc. muitas vezes esquecem de delimitar o conceito que eles estão dividindo e propondo essas classificações. Não se fala do conceito de norma jurídica. Fixando esse conceito de norma jurídica como nós fizemos, nós não estamos confundindo a norma jurídica com as fases dentro de um texto normativo, mas chamando de norma jurídica apenas ao trabalho que faz o intérprete para articular esses dispositivos da lei na forma de um juízo hipotético condicional, de modo a compreender aquilo que se espera dos sujeitos encarregados de fazer a relação jurídica tributária e, sobretudo, também a relação dessa relação jurídica com a causa dessa relação jurídica, que a legislação chamou de fato gerador da obrigação tributária e que nós vamos chamar nessa aula, um pouco mais adiante, de antecedente da regra matriciência tributária ou de hipótese tributária. Então, vamos, então, à segunda pergunta. Se as pessoas querem normas jurídicas ao interpretar o texto, cada pessoa tem o próprio ordenamento? Caro Bernardo, essa é uma pergunta também que se faz com muita frequência e é um primeiro reflexo no momento em que nós falamos que a norma jurídica deixa de ser aquelas formulações textuais e passa a ser o resultado de um trabalho criativo dos sujeitos que organizam esse material para compreender o comando que lhes foi legislado. E quando nós tratamos dessa maneira, o foco fica no intérprete, que ao ler um texto começa a produzir o sentido, a criar o sentido por meio dos atos de interpretação. O primeiro reflexo é achar que estamos todos loucos e que cada um vai interpretar de um jeito. Mas isso não funciona tão assim. Seria reduzir o fenômeno da comunicação ao solipsismo. Não é assim que se processa. O que acontece quando se trata de uma questão como essas de que as pessoas podem construir o sentido é de que nós percebemos o direito e as normas jurídicas se manifestam em meio a um processo de comunicação. Para dar uma ordem a alguém, eu devo comunicar essa ordem. E justamente porque eu devo comunicar essa ordem, eu preciso que a outra pessoa entenda. E justamente porque eu preciso que a outra pessoa entenda essa ordem, eu preciso me valer de termos e sentidos atribuídos a esses termos que possam gerar a compreensão da outra pessoa. O que eu quero dizer com isso é que, se nós olharmos para uma mesma palavra, interpretarmos de modo diverso, nós não vamos conseguir nos entender. De modo que existe uma certa convenção na sociedade que faz com que cada vez que nós leiamos a palavra casa, nós interpretemos de uma maneira em comum. Quando alguém lê casa de um modo diverso que nós entendemos, nós passamos a não compreender aquela pessoa. O direito está repleto de situações como essa. Normalmente, nós nos deparamos no direito com situações em que as pessoas vão divergir sobre o sentido ao qual dá a uma determinada palavra. Evidências de que o direito funciona assim são dadas aos montes. Se nós pararmos para pensar quantas vezes nós não acompanhamos discussões aqui no Supremo Tribunal de Justiça, em que os ministros vão divergindo sobre o sentido ao qual dar uma determinada palavra, não significa que um saiba mais ou menos a respeito do que é aquela palavra. Ou muito menos, significa que essa palavra seja ela mesma alguma coisa. Se nós pararmos para pensar a ligação que tem uma palavra com aquilo que ela representa, isso é sempre o resultado de uma convenção, é sempre o resultado de uma abstração. O que é que tem a palavra casa a ver com a casa? Nada. Se nós, enquanto sociedade, enquanto coletividade, não tivéssemos, ainda que tacitamente, combinado em associar a ideia de casa com a palavra casa, nenhuma relação entre esses dois conceitos existiria. Desse modo, nós temos que reconhecer essa natureza, eu diria, arbitrária, mas ao mesmo tempo convencionada, que se tem da palavra, do signo, com o objeto que ela quer se referir. Também assim nos textos jurídicos. Se nós admitirmos isso, nós admitirmos que as pessoas constroem, sim, o sentido das normas. Que a partir dos enunciados, das frases, dos expositivos, elas vão construindo normas jurídicas. E sim, sendo as normas jurídicas produto da interpretação que cada uma dessas pessoas faz, seria o ordenamento como um todo também produto da interpretação dessas pessoas. Agora, paradoxalmente, ainda que seja um produto da interpretação dessas pessoas, é necessário que essas pessoas entrem em algum acordo, que exista uma zona de convergência, pois só assim o direito pode cumprir a sua função de dar ordens. Nós podemos compreender a ordem que foi legislada, nós podemos prescrever ordens por meio de contratos, por meio de sentenças, por meio de autos de infração e outros documentos quaisquer. Mas, mesmo assim, sabendo que será uma outra pessoa do outro lado que vai ler, e que ela vai interpretar. E o que nos interessa é que esse sentido tem uma certa estabilidade. Mas, o ter essa estabilidade depende do acordo que as pessoas tenham com essas palavras. Um acordo que não é fixo. Não há uma palavra que não mude o seu sentido ao longo do tempo. Se nós pararmos para pensar em uma expressão muito cara aos penalistas, a expressão mulher honesta, basta ver o quanto que isso experimentou mutação com relação aos conceitos ao longo dos anos. Basta acompanhar a jurisprudência e ver que uma decisão na década de 30 será completamente de uma decisão em nossos dias, mesmo utilizando a mesma expressão. Aquilo que está lá dentro da legislação penal, ainda que não se tenham mudado as palavras, mudou o acordo ao redor disso. E compreender essas transformações é fundamental dentro do processo de interpretação. Mas não se deve esquecer que o processo de interpretação é, sobretudo, uma construção de sentido. E se é uma construção de sentido, significa dizer que o sentido não está por detrás dessa tinta aqui no papel. Se essa tinta que está aqui fosse raspada, ou que nós, por algum motivo, conseguíssemos limpar esse material, nós não extrairíamos o sentido. Dizer que eu posso extrair um sentido de uma marca de tinta no papel tem tanto sentido quanto dizer que eu posso tirar uma ideia dessa caneta. Nada disso vai funcionar se nós não fizermos o nosso processo interpretativo. Então, o que interessa, no final das contas, é o modo como nós vamos interpretar o direito. O modo como se vai atribuir sentido àquelas marcas de tinta no papel. Veja que processo interessante pode acontecer com o seu Código Tributário Nacional. Se nós abrirmos a mesma página do Código Tributário Nacional, nós vamos ler uma passagem, e enquanto estivermos lendo essa passagem, eu e você vamos concordar plenamente sobre o material que estamos lendo. Isso acontece porque nós dominamos um conceito comum da língua portuguesa e nós sabemos atribuir aquelas letras, aquele som, e quando nós vamos fazendo isso em voz alta, nós convergimos completamente. De modo que você olha para o seu Código Tributário Nacional e eu olho para o meu Código Tributário Nacional e nós lemos a mesma coisa. Isso pode parecer um fenômeno banal, mas para para pensar que coisa interessante. Os livros podem ser de editoras diferentes. Os livros podem ser e são feitos com materiais diferentes. Os livros não se confundem um com o outro. E, no entanto, eles conseguem reproduzir uma coisa que parece ser a mesma. Parece ser a mesma em função de como nós atribuímos sentido, de que é uma forma convencionada que nós temos para atribuir sentido aos textos. Colocando isso dessa forma, nós paramos para ver que é necessário esse mínimo de consenso para que as pessoas consigam compreender um mesmo texto. Isso lembrando, naturalmente, que o direito sempre se manifesta como texto. Não há uma maneira diversa de fazê-lo. E, mais ainda, esse é um texto, como eu disse um pouco antes, que tem uma característica prescritiva. É um texto que quer dar ordens. E uma ordem será tão mais bem-sucedida, quanto mais ela seja compreendida pelos seus destinatários. Desse modo, lembrando que nós vamos sempre construir o sentido por meio da categoria norma jurídica, A norma jurídica aparece como uma espécie de instrumento que o jurista utiliza para compreender o sentido do texto legislado. Veja que não é um extrair o sentido do texto legislado. Não são técnicas de extração de sentido, como até há pouco tempo se acreditava que nós trataríamos. E vejam que, muitas vezes, no linguajar dos juristas, aparecem essas expressões. Tirar o sentido, extrair, como se fosse possível sacar algo imaterial, uma ideia, a partir de algo material. Pelo contrário, é sempre um processo de construção. Isso faz com que, muitas vezes, eu, você, que estudamos direito, tenhamos mais facilidade em olhar para um texto de direito positivo e interpretá-lo. E atribuir sentido àquelas palavras. Já um engenheiro, cada vez que se depara com um texto como aqueles, já não consegue fazer a mesma coisa. Já tem dificuldade em entender o sentido de palavras como propriedade, de palavras como obrigação tributária ou crédito tributário. Por que será que isso acontece? Isso acontece não só com direito. Isso acontece com cada coisa que envolve interpretação. E texto passa a ter, se nós formos nesse sentido, uma acepção muito mais lata do que só aquele material escrito. Texto passa a compreender toda e qualquer coisa que eu possa interpretar, como diria Gadamer. E se eu tomar essa postura filosófica, nós podemos olhar, por exemplo, para um botânico. Um botânico, ao pegar uma folha, ele vai olhar para aquela folha e ele vai conseguir falar muito mais coisa do que eu ou você conseguiríamos, falar a respeito da mesma folha. Mas, o que mudou? A folha, o que muda é esse conjunto de preconceitos, de conhecimento que nós temos para olhar o mundo através dele. Quando nós olhamos o mundo através desses conceitos, nós conseguimos organizar aquela informação que se mostrava dispersa ou, às vezes, até mesmo imperceptível. Se eu falo pouco a respeito daquela folha que eu tomo em minhas mãos e o botânico fala muito, é porque nós não temos o mesmo aparato conceptual, nós não temos as mesmas categorias para interpretar aquela folha. E isso faz com que ele consiga ver muito mais do que eu consigo ver. Isso faz com que você, Bernardo, consiga olhar para um texto de direito positivo e ver muito mais do que uma pessoa que não seja iniciada em direito. Então, veja que nós vamos conseguindo aplicar isso para todos os ramos dos saberes. E todos os ramos dos saberes, todos esses conceitos, todos esses preconceitos, ficam amplificados por meio do uso de uma categoria, como é o caso da categoria norma jurídica. Então, a utilidade de um conceito como norma jurídica consiste em organizar esse material para que eu consiga explicar e interpretar melhor todo aquele material legislado. Se nós pararmos para pensar no Código Tributário Nacional, nós vamos ver vários tributos. Se nós olharmos para o complexo conjunto da legislação que faz o imposto sobre a renda, por exemplo, nós vamos nos deparar com bons calhamaços de papel. Mas, mesmo assim, nós precisamos de alguma estrutura para organizar todo aquele material que aparece disperso e essa estrutura que nós vamos utilizar para organizar todo o material que fala a respeito de um dado tributo é a regra matriz de incidência tributária. De modo que a relação do tema desta aula com o tema do nosso curso, regra matriz de incidência tributária, se dá na afirmação de que a regra matriz de incidência tributária surge como uma categoria, tal como a categoria norma jurídica, pois ela seria uma norma jurídica especializada, uma categoria para que eu possa examinar os textos de direito positivo em seu volume incessante e sempre crescente e organizá-los para poder compreender adequadamente o comando que se exige de alguém. E, mais especificamente, como nós vamos ver na aula 2, nós vamos tratar da norma jurídica que vai falar do fenômeno incidência tributária. Aquilo que faz com que, ao desempenhar uma certa conduta, eu tenha que pagar um tributo. Interpretar essas normas jurídicas, levar a cabo todo o processo de construção de sentido, pode parecer uma tarefa singela e, muitas vezes, nós fazemos até sem nos dar conta disso. Mas, dista de ser uma tarefa singela. Nós precisamos construir o sentido dessas normas partindo sempre realmente da literalidade. Mas, o acordo sobre a literalidade não demora muito a assumir. Se nós tomarmos um exemplo, isso funciona muito bem na sala de aula, nem tanto no programa ao vivo, mas basta tomar uma frase qualquer, um texto qualquer. E, se nós colocarmos para todos os alunos de uma sala de aula, pedindo para que eles interpretem aquele texto e que eles escrevam isso no papel, e nós recolhermos e pedirmos para que os alunos depois leiam em voz alta, vocês vão ver que não vai destar, para que cada um relate uma experiência um pouco diferente. Isso mostra como a interpretação realmente é um ato individual. Se nós pararmos para pensar, então, no conceito mais lato de texto, fica mais fácil ainda ver. Basta ver um acidente de trânsito, em que as pessoas vão começar a divergir sobre quem tem a razão, a depender até do ângulo que elas estejam, a depender da hora que elas chegaram, das marcas no pneu. Vejam que interpretar é algo muito subjetivo, mas é inescapavelmente subjetivo. Nenhuma interpretação, mesmo aquela que se pretenda mais literal, é completamente literal. Sempre vai haver margem para a maneira como os sujeitos atribuem o sentido para aquele mesmo material. De modo que um acordo completo, ainda que seja buscado, ainda que possa ser estimulado pelo uso de técnicas de argumentação, ainda que possa ser estimulado pela difusão das ideias, ele nunca é completamente possível. Mas, bem, mesmo assim, nós precisamos trabalhar, como disse um pouquinho antes, com a necessidade desse consenso, senão nós não nos comunicamos. E para falar do processo de construção do sentido, o professor Paulo de Barros Cavalho sugere que nós trabalhamos com quatro níveis. Nós partimos sempre, como eu disse, da literalidade textual, dessas marquinhas de tinta no papel. Mas, a partir do momento em que nós deixamos de ver como marquinhas de tinta no papel e passamos a ler como a palavra regra, escrita aqui nesse roteiro, nós já passamos para um nível além. Esse nível além é o plano dois. Esse plano dois é o plano dos enunciados. Cada vez que eu leio uma frase que ela tem sentido, nós estamos no plano dos enunciados do caso do direito prescritivos. E esses enunciados, muitas vezes, eles, no mais que eu saiba, que eles se colocam dentro de um corpo de textos cujo objeto é dar a ordem para alguém, no mais das vezes, eles são insuficientes por si só para dar essa ordem. Há um enunciado que fala em Brasília é a capital federal. Qual é a ordem? Ninguém consegue explicar qual é a ordem que está sendo dada por meio desse dispositivo. Mas, se nós formos articulando todo esse dispositivo com outros dispositivos, nós conseguiremos, eventualmente, formar um juízo hipotético condicional. Se eu lesse apenas o dispositivo matar alguém, eu poderia achar até que a ordem seria matar alguém. Mas, eu não posso ler esse dispositivo, essa frase, por mais que ela tenha sentido, isolada. Eu preciso articular com outra, que coloca a pena. Então, vejam que, na hora que eu articulo essas duas frases, esses dois enunciados, eu já estou num patamar um pouco mais sofisticado de elaboração. E esse patamar é o plano três, vamos chamá-lo assim. O plano S3. Nesse plano, nós já temos a formação do juízo hipotético condicional. Se eu matar alguém, então, a pena. Então, vejam só como é interessante trabalhar com a categoria de norma desse jeito. Nós podemos usar essa categoria para ir articulando textos que, muitas vezes, estão dispersos. Às vezes, é fácil encontrá-los, como no Código Penal, articulando um enunciado com o enunciado seguinte. Às vezes, eles estão dispersos em vários corpos legislativos. Às vezes, é preciso fazer recurso à Constituição, ao Código Tributário Nacional, a uma lei específica do tributo. Às vezes, se faz recurso até mesmo a resoluções, decretos, portarias, para ajudar a entender o sentido que se deve dar a um determinado termo, a um determinado enunciado, e articulá-los nessa estrutura hipotética condicional com que se apresentam as normas jurídicas. Mas, prestem atenção em mais uma coisa. Quando eu falo que as coisas precisam se articular, os anunciados precisam se articular nessa estrutura hipotética condicional para que assumam a forma de norma jurídica, é muito fácil tomar o percurso gerador do sentido e pará-lo aí. Mas nós não podemos esquecer que os anunciados, sob a forma prescritiva, às vezes, aparecem textos que não são os textos do orneamento jurídico. É, por exemplo, assim, que fala um pai ao seu filho. É, também, sob a forma de uma ordem, que costuma aparecer, por exemplo, os regulamentos dentro do futebol. E, dentre outros mecanismos que não são, propriamente, o ordenamento jurídico. Então, para que algo seja uma norma jurídica, é indispensável, portanto, que pertença ao ordenamento jurídico. E, quando nós relacionamos essa estrutura hipotética condicional do terceiro plano com o restante do orneamento jurídico, colocando ela em relações de hierarquia, colocando ela em relações de coordenação com outras normas jurídicas, é que nós temos um texto que, propriamente, se adequa ao conceito norma jurídica. Existem normas que não são jurídicas. Para que ela seja jurídica, precisa pertencer ao ordenamento. E, para pertencer a esse ordenamento, deve ter relações com outras normas jurídicas, relações de coordenação e de subordinação. Esse é o diferencial e que vai caracterizar, portanto, o quarto plano do nosso percurso gerador de sentido, o plano S4. Somente nesse patamar é que nós teríamos uma norma jurídica formada completamente, compreendendo suas relações de derivação e suas relações de coordenação com as demais normas, para produzir os efeitos próprios do ordenamento jurídico. Desse modo, Bernardo, eu espero ter respondido bem a sua pergunta. E gostaria de chamar agora a próxima pergunta dos nossos alunos. O que se quer dizer com a premissa da homogeneidade sintática? Meu caro Vitor, essa é uma expressão que é muito dita e pouco compreendida, e que é base para a crítica de muitos autores em cima da escola do positivismo. Eu quero falar o seguinte para você. Se nós colocarmos um desafio, e esse desafio é falar sobre essa caneta. Você vai começar a falar sobre a caneta. E você vai falar a respeito da caneta, dizendo que ela tem uma cor azul, um corpo metálico. Mas se você começa a falar do material que é feito esse corpo metálico, e você fala das minas onde se extraiu o minério que se fez esse corpo metálico, e você começa a falar da condição dos trabalhadores, você saiu do assunto. A construção do sentido, da categoria norma jurídica, é o elemento que vai dar uma unidade ao objeto do direito. Se eu quero fazer uma ciência de uma determinada coisa, eu preciso, e esse é o meu primeiro passo, demarcar o meu objeto. E demarcar o meu objeto para que eu saiba para onde voltar minha atenção, e, por consequência, saber o que não voltar minha atenção, sob pena de sair do assunto. Todos nós, em nossa experiência com o mundo, lidamos com essas situações. Se queremos falar da caneta, nós temos que abstrair o restante do mundo e falar apenas da caneta. A norma jurídica surge como um expediente que nós podemos utilizar para falar do direito, sem sair do direito. Esse é um ponto de vista que, para alguns, pode parecer limitante, mas é indispensável para que as proposições sejam acertadas e que elas não sejam influenciadas por outro tipo de conhecimento que não o conhecimento jurídico. Quando se fala homogeneidade sintática, a referência é ao texto de Hans Kelsen, na Teoria Pura do Direito. E a homogeneidade sintática ali propagada trata de uma relação que se faz entre uma forma e outra forma. Quando Kelsen, em sua Teoria Pura do Direito, propôs um modelo de ciência jurídica, ele fez isso de um modo muito interessante. Havia uma grande dificuldade no sentido de organizar como que o raciocínio jurídico poderia ser diferente do raciocínio de um sociólogo, ou do raciocínio de um historiador, ou do raciocínio, como modernamente poderia falar de um economista. E separar o direito das demais áreas do conhecimento era uma tarefa que parecia ser muito difícil. Isso porque o direito se imbricava de tal modo com a sociedade que parecia ser impossível fazer uma ciência propriamente jurídica. O Pura, da Teoria Pura do Direito, faz referência a esse esforço. O que é que Kelsen percebeu que ele poderia utilizar como critério para organizar todo o material que aparecia em todos os ordenamentos jurídicos e dar a isso uma unidade? Ele utilizou o conceito de norma jurídica. E esse conceito de norma jurídica vai aparecer de dois modos. Em primeiro lugar, uma norma jurídica sempre deriva de outra, que lhe é superior. Essa relação de norma com norma, de uma norma superior com uma norma inferior, é uma relação que se diz sintática, porque não interessa conhecer o conteúdo propriamente dito dessas normas para afirmar que elas têm uma relação. Uma relação, por exemplo, de pai com filho. Não interessa saber quem exatamente é o pai, quem exatamente é o filho. Eu posso falar da relação pai-filho, que é uma relação sintática. Eu posso falar de uma relação de uma norma com outra norma. E ela pode ser uma relação de derivação, como falou Kelsen, como pode ser uma relação de coordenação, quando elas estão no mesmo patamar hierárquico. Mas veja que interessante. Em todo e qualquer ordenamento jurídico, há uma forma de dar ordens, que é esse juízo hipotético condicional. Ele sim, uma forma também, que relaciona o termo antecedente, a causa da ordem, com o termo consequente, a ordem propriamente dita, a conduta que se exige das pessoas. Então vejam que essa própria relação entre essas duas coisas, independentemente de qual seja a conduta, de qual seja a causa, vai aparecer em toda e qualquer norma. Perceba então, Vitor, e essa é uma ideia interessante, que já que essa relação aparece em toda e qualquer norma, eu posso utilizar esse tipo de relação para identificar o que é uma norma. E posso verificar essa relação de derivação dentro de um ordenamento jurídico para identificar o que é um ordenamento jurídico, e se essa norma que eu estou falando pertence a um ordenamento jurídico. E isso eu posso utilizar para explicar o ordenamento jurídico brasileiro, o argentino, o uruguaio, o paraguaio, o americano, o europeu, e qualquer outro ordenamento que existiu ou venha a existir. A ideia da homogeneidade sintática é uma premissa que vai se firmar a partir da teoria pura do direito de Kelsen para poder reconhecer o que é o ordenamento jurídico, para poder reconhecer o que é um direito, do que não é o direito. Separando, então, essas relações, identificando que uma norma vai derivar de outra norma, nós podemos já traçar os contornos do que seria o nosso objeto jurídico. Mas veja que interessante. Se todas as normas de qualquer ordenamento têm a homogeneidade sintática como uma característica, essa maneira de se articular como juízo hipotético-condicional, esse modo de derivarem umas das outras e buscarem sempre seu fundamento de validade numa norma que lhe seja superior, então, aquilo que nós temos é uma maneira de traçar, identificar, colocar limites em nosso objeto. Desse modo, se construiu uma teoria chamada de pura, pura porque ficaria imune às relações de derivações montadas em outros tipos de argumentação. Seria uma norma derivando de outra norma. Eu só quero chamar a atenção nesse ponto para uma coisa muito importante. Quando eu falo que uma norma deriva de outra norma, eu não quero dizer que as normas saem por aí reproduzindo-se. É fundamental compreender isso. Como eu disse um pouquinho atrás, o nexo de causalidade que faz com que um fato se liga ao consequente, à ordem, ele é sempre derivado de um ato de vontade. Se não houver esse ato de positivação, se não houver a produção da legislação adequada, não se instala a causalidade jurídica. E de onde que sobrevém essa relação? Essa relação não surge do nada. Essa relação é sempre resultado de um ato de vontade. E se é resultado de um ato de vontade, ela é produto do esforço de pessoas que registraram esses atos de vontade. Esses atos de vontade, autoridades competentes, uma vez registrados, dão origem a textos que podem ser articulados sob a forma de norma jurídica. E desse modo, Vitor, o que nós temos é uma maneira de identificar dentro do texto jurídico aquilo que seriam normas. Identificar um texto como jurídico, pois são aqueles textos que têm anunciados que podem ser vertidos sob a forma de normas. E desse modo, fugir a argumentações históricas, argumentações sociológicas e outras que podem comprometer a derivação lógica a partir dos textos jurídicos. Quero insistir um pouquinho nessa ideia de que as normas derivam de atos de vontade e de que elas são sempre criações humanas. Dizer que um direito produz normas por si só será um ponto muito relevante para discutir um pouco mais adiante nossa aula de incidência é dizer uma meia-verdade. De fato, uma norma necessita de outra norma que tenha o seu fundamento de validade. Ou para tirar o seu fundamento de validade, melhor dizendo. E se ela necessita de outra norma para retirar o seu fundamento de validade dela, o que acontece quando nós tratamos das derivações das normas jurídicas, das produções das normas jurídicas, tende a ser visto muitas vezes como o resultado de uma produção espontânea. Já que a norma derivaria da outra norma e não precisaria fazer nada. Conquanto essa seja uma interpretação muito interessante para explicar a crença que tinham, por exemplo, os franceses no seu código napoleônico, não é assim que funciona o direito. Se nós pararmos para pensar como que surgiu a lei do Imposto sobre a Renda, nós temos que pensar em todos os atos legislativos necessários para produzir tal lei. Esses atos demandam esforço. E essas normas jurídicas só podem surgir depois de produzir esse esforço. Esse esforço no sentido de registrar. não houvesse, por qualquer motivo, registrado os legisladores, os atos necessários para produzir aquela lei, não se teria produzido a lei, ainda que houvesse o ato de vontade. Ainda que toda vontade dos nossos congressistas se dirigisse no sentido de produzir a percussão tributária de um determinado tributo, essa percussão não surgiria simplesmente se não fosse, por exemplo, publicado em um diário oficial. É necessário cumprir todo esse procedimento, toda essa sequência de atos, todo esse material precisa ser produzido. E isso é sempre em decorrência do esforço humano. Esse esforço humano de falar o direito, de criar o direito, se nós adotarmos a linha de que ele vai se manifestar como enunciados prescritivos, que estão lá no texto, que nós vamos interpretar e construir depois os sentidos das normas, é resultado de um processo que os linguistas chamam de enunciação. O que é a enunciação? A enunciação é uma maneira que nós temos de exprimir um enunciado. Ou seja, é tudo aquilo que se passa em nossa cabeça e também esses movimentos físicos que me permitem falar uma frase para você agora, escreveram a frase no meu caderno. Todos esses processos são chamados de enunciação. E se é dessa maneira, Vitor, nós temos que compreender que a homogeneidade sintática ela não é toda a enunciação. Por mais que tenham relações de derivação de norma com norma dentro do ordenamento jurídico, essa derivação é provocada por ação humana. e se é sempre provocada pela ação humana, o papel do homem é fundamental não apenas para interpretar o direito, mas sobretudo para produzir o direito. Não existirá norma que não tenha sido produzida pelo homem. Esse é um corte que nós temos dentro do positivismo e que faz um rompimento com o direito natural. Essa premissa pode parecer muito longe de uma aula de direito tributário, mas é extremamente relevante, como nós veremos na aula 2. Eu gostaria também, de a esse respeito, falar algo sobre o que se fala da heterogeneidade das normas. Tem muitas propostas classificatórias, algumas interessantíssimas, mas vejam que essas propostas classificatórias, elas partem de uma outra dimensão da norma jurídica. não da homogeneidade sintática, não dessa relação hipótese consequente, até porque muitas vezes os seus autores não enunciam o que eles estão chamando de norma jurídica, não é essa fórmula que eu organizo o material legislado, mas as próprias frases desse material legislado. É por isso que se fala a norma do artigo 3º, a norma do inciso 10, a norma da linha A, cada uma dessas frases como se fossem normas. Essa é uma acepção que não é compatível com aquela que nós falamos há pouco. Ela se aproxima mais à ideia que nós falamos de anunciados. Ainda assim, o texto jurídico muitas vezes vai falar dessas normas. E umas tais normas, elas são muitas vezes segregadas e classificadas em função da sua variabilidade. E essa variabilidade costuma ser de conteúdo. Por isso, que ao lado da homogeneidade sintática se fala que há uma heterogeneidade semântica. Mas por que uma heterogeneidade semântica? Porque aquilo que vai mudar de uma norma para outra não é a sua forma, mas o conteúdo atribuído a elas. Poderia haver também uma heterogeneidade pragmática com relação ao efeito que eu pretendo causar no meu interlocutor, no caso, no destinatário da norma jurídica. Mas mesmo uma heterogeneidade pragmática, teríamos até de duvidar se isso existiria, pois todo o direito existe para dar ordens. Mesmo as normas ou disposições, como eu acho mais apropriado falar, que não dão ordens, precisam ser contatenadas com outras para que nós possamos saber o conteúdo que está sendo exigido daqueles intérpretes. Mesmo uma norma que fala que há um feriado, ela parece ser declaratória, ela parece simplesmente afirmar algo, mas veja que essa norma tem que ser concatenada com outros dispositivos que dizem, que colocam, melhor dizendo, uma obrigação para que o comércio feche, para que os funcionários, aos funcionários seja dada a folga. Não basta interpretar simplesmente a um feriado, é preciso relacionar com essas outras para entender que ordem está sendo dada para os sujeitos. de modo que não há uma heterogeneidade pragmática, pois tudo, mesmo aquilo que parece não ter a forma prescritiva, a forma impositiva, a forma de uma ordem, se destina a dar ordens. Mesmo quando a frase seja, Brasília é a capital federal, ou dia 7 de setembro é o dia da independência do Brasil. Veja que mesmo essas situações, elas somente têm sentido dentro de um discurso jurídico quando consigo concatenar com outros enunciados que vão me permitir dar ordens aos sujeitos. Então, Vitor, o que eu gostaria de falar a respeito da homogeneidade sintática era isso, é um critério que me serve para identificar as normas e que me serve para dar uma estabilidade de que o meu objeto não está mudando, ainda que o sentido que eu dê para as palavras que vão compor minha norma jurídica mudem, de país para país, por exemplo. haverá sempre essa forma sintaticamente estabelecida no juízo hipotético condicional para descrever como que se dá o processo de dar ordens dentro do direito. E essa relação dessa norma com outras normas dentro do ordenamento jurídico, especificamente com as normas processuais que me permitem levar o descumprimento dela ao poder judiciário e que aí se possa fazer o emprego de todos os meios para ver cumprida aquela ordem, é isso que vai fazer o direito e é isso que significa afirmar o dogma da homogeneidade sintática. Todas as normas têm esses tipos de relação. Relação interna entre o antecedente e o consequente, formando, portanto, um juízo hipotético condicional e uma relação internormativa, uma relação com normas de superior e hierarquia, uma relação de derivação e uma relação de coordenação com as normas que permitem levar o descumprimento dessa conduta ao Estado juiz para que este possa empregar os meios necessários e exigir dos destinatários da ordem jurídica o cumprimento dessa conduta. Passamos, então, ao fechamento desta aula e eu gostaria, então, de pontuar as conclusões. Foram muitos os conceitos, alguns bem abstratos, mas eu prometo que nós retomaremos a eles e fará muito sentido nas aulas seguintes. Para pontuar e fazê-lo de maneira muito sintética, eu gostaria, em primeiro lugar, de relembrá-los que nós vamos tomar norma jurídica como uma categoria, ou seja, um instrumento, um modo de ver o direito. Há muitos conceitos de normas jurídicas, mas nós vamos firmar o nosso conceito de normas jurídicas, escolher o nosso instrumento para ver o direito positivo por meio daquele juízo hipotético condicional. Esse juízo hipotético condicional, porque ele é uma ideia que se faz a partir da interpretação dos textos brutos, por assim dizer, do direito positivo, por meio da articulação de vários enunciados, muitas vezes dispersos em várias leis diferentes, juntando enunciados da Constituição, de uma lei ordinária, de uma lei complementar, por exemplo, ele é sempre o resultado de um processo de construção que fazem sujeitos a partir daquele texto. Eles vão construindo o sentido por meio daqueles quatro níveis. O nível da literalidade, que é o plano 1, S1, o nível dos enunciados, que a partir do momento que o começo atribui sentido para aquelas marcas de tinta no papel, por exemplo, já estou nesse plano 2, no plano dos enunciados, o plano 3, que é o plano do juiz hipotético condicional, que é quando eu relaciono esses vários enunciados, e o plano 4, que é quando eu coloco essa norma com relações de coordenação e subordinação em relação a outras normas que dentro do sistema jurídico vão colocando outras prescrições. Então, veja só que todo esse processo de construção, ele não é derivado de uma relação de naturalidade, ele é sempre resultante de um esforço humano, seja para interpretá-los, seja para conhecê-los, seja para produzir outros atos normativos. Aquele que toma a lei do imposto sobre a renda começa a interpretar essa lei do imposto sobre a renda, mas para que ele faça um alto de infração, ele precisa ter interpretado, ele precisa ter feito esse esforço prévio, como ele precisa também documentar aquele esforço que ele teve de interpretação num papel e produzir o ato de vontade para ligar aquela renda oferida a um sujeito especificado e instituir desse modo a cobrança do tributo. Quero insistir nesse ponto, sempre que nós nos depararmos com uma produção normativa, seja a produção de uma lei, seja a produção de uma autoinflação, de uma sentença, de um contrato, nós estamos diante de um ato de vontade, pois aquela relação, aquela imputação da causa com a consequência não surge espontaneamente, é sempre fruto de um esforço de alguém que documentou essa vontade e tinha competência para fazê-lo. Desse modo, essa é uma importante conclusão. A causalidade jurídica não é a causalidade natural, são processos diversos. Ali na causalidade natural, há a necessidade. Aqui na causalidade jurídica, há a vontade. Desse modo, nós fixamos também isso. E o direito, como nós vimos, não vai funcionar justamente em função de que essa causalidade é derivada de vontade, sozinho, como objeto da natureza. O direito funcionará sempre por intermédio de ação humana. Sem essa ação humana, não haverá produção de direito. E, nesse ponto, que eu gostaria de encerrar esta aula, já convidando todos vocês para a próxima aula, onde nós vamos ver o desdobramento disso, desse ponto de que o direito não funciona sozinho, na produção das normas jurídicas tributárias. E, mais especificamente, no fenômeno que nós queremos estudar, na incidência tributária. Muito obrigado, então, pela sua atenção e espero contar com vocês na próxima aula em que nós trataremos o fenômeno da incidência jurídica tributária, colocando à prova essas premissas que nós fixamos nesta primeira aula. Tem dúvidas sobre o assunto? Então, mande um e-mail para a gente, saberdireito arroba stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.